Neste ano de centenário do Juventus, a capa lançou mais uma camisa para o Clube da Moca. Foi na última quinta-feira a nova camisa modelo 3, terceira camisa, portanto, do Clube Atlético Juventus, para essa temporada. Essa camisa traz o escudo alusivo ao Couto Unifício Rodolfo Crespi, primeiro nome do Clube Atlético Juventus, no lugar lá do tradicional Jota do Clube Grenard. Esse lançamento não foi recebido só com críticas positivas, não. Muitas críticas negativas e, de uma certa forma, uma certa decepção. dos Juventinos marcaram esse lançamento. Então, hoje, em vez de fazermos a nossa tradicional avaliação da camisa, eu queria fazer uma coisa diferente, propor uma reflexão sobre os motivos que levaram os torcedores a boa parte deles, não gostarem muito dessa camisa nova. O que será que aconteceu para ter desagradado os Juventinos? Amigos do Mato Juventino, eu ouso dizer que esse lançamento é o mais controverso, mais polêmico, desde a camisa azul de 2015. Aquela camisa que, na época, já deu o que falar, depois ela acabou sendo mais aceita, mas o pessoal não tinha gostado inicialmente da camisa daquela cor. A gente já contou essa história aqui no canal. Dessa vez, eu acho que houve uma certa frustração, uma certa quebra de expectativa no lançamento dessa camisa. E aí, eu já digo de antemão que não é culpa nossa. E, aliás, também a gente não estava aqui com o objetivo de estragar, prejudicar, atrapalhar nenhum lançamento. Afinal de contas, o Mato Juventino tem como prioridade, como a sua missão, falar da história da camisa do Juventino e também trazer notícias e registros, tudo relacionado a esse assunto. Isso já acontece desde o nosso blog, já há mais de 15 anos. A capa, ela anunciou o lançamento antes, alguns dias antes, mas sem revelar nenhum detalhe, nenhum spoiler, nenhum aperitivo do que seria, do que teria pela frente. Apenas um destaque ali do escudo do cotonifício Rodolfo Crespi, deu para ver nessas áreas que a capa tinha liberado antes do anúncio oficial. Aí, o lançamento aconteceu, e saíram aquelas fotos trabalhadas, produzidas, a modelo comendo uma bela macarronada, com um vinho, e com a camisa nova, a camisa do Crespi, a terceira camisa. Muitas pessoas, é claro, gostaram da camisa, e a camisa de fato não é feia, é uma camisa bonita, é uma camisa bem contemporânea, moderna, uma camisa com o tecido atual, com a tecnologia atual que a capa utiliza, o escudo em 3D, escudo muito bem feito, muito bem acabado, é uma camisa bonita. E por que, então, algumas pessoas não gostaram? Eu vou ler aqui algumas reações, e nós vamos tentar analisar e interpretar esses comentários. Aqui, o Max diz o seguinte, mais uma camisa que é só uma gambiarra da capa, e a publicidade é uma loucura, hahaha, macarronada e Juventus, conversa tanto com o torcedor quanto São Paulo e Terra da Garoa, ou seja, só fetiche de quem nunca pisou no lugar, coisa de gente de agência que tem o juventino hipotético na cabeça. Meia cancha, é tão difícil fugir do clichê da massa com o vinho, hahaha, podiam caprichar mais, aqui o Paulo Sintra, cor off white, escudo em branco sólido, poderiam ter usado o outro escudo do contra o infício, que tem uma aceitação bem maior com a torcida, falta carinho nessa relação, nas escolhas da capa com o Juventus. O Daniel Caciello, que preguiça em capa, o que acertaram os kits 1 e 2, largaram de mão nesse, falta carinho com a maioria das camisas da capa com o Juventus, aqui o Muca falando, baita oportunidade perdida, parece camisa simples de treino. 1902, futebol do nosso amigo Rubem Fontes Neto, parece que pegaram a camisa de um time e colocaram escudo de outro nela, dava pra caprichar mais. O Redão, parece a camisa branca de 2019 da Superbola, com o escudo do contra o infício, poderia estar mais trabalhada pelo suspense. Tem mais um aqui, o Corona. Mas nunca, nunca, vinho rosé não harmoniza com massa nunca, tem que ser tinto, tem que ser tinto, não tem jeito. Aventar de tomar vinho rosé com massa? Não, para, para, para. O Corona também ser, poxa vida. Mas aqui tem algumas pessoas que gostaram, o professor de camisas de futebol, nosso amigo Rodrigo, gostou, o ritmo das camisas, um canal muito legal aqui no YouTube, gostou também. O RetroGol gostou, o Renê, que é um influenciador, gostou também. Bom, a gente fez também uma enquete lá no nosso Instagram. Nós perguntamos a opinião das pessoas sobre a nova camisa, demos três opções. Aprovada é top, 59%, eu não sou capaz de opinar, 13%, e prefiro um pastel, 28%. Então, ela foi aprovada, né, mais da maioria, 59%, aprovou. Porém, nós tivemos aqui 41%, que são, ou não é capaz de opinar, ou seja, não gostou, mas também, assim, meio indiferente, meio neutro, e eu prefiro um pastel, que é o negativo, reprovou. 41% das pessoas não acharam tão legal. E pelos comentários que eu acabei de ler aqui, você vê que tem um certo padrão nessa reprovação, nessa decepção. Um vai mais para a questão da produção das fotos aí, da apresentação, tudo bem, mas isso é um outro aspecto, né, que a gente pode até discutir também, eventualmente, pelo clichê aí da macarronada, pela falta do vinho não harmonizar, como disse o Corona aí, do clube, mas também tem a questão de uma falta de identificação entre a camisa, que é bonita, com a história do clube, que é bonita, mas que não foi contada nessa camisa. Provavelmente as pessoas, né, geralmente esperam, numa camisa centenária, algum toque retrô, porque geralmente são camisas que vão evocar a história do clube, os 100 anos anteriores. E foi justamente nessa pegada retrô, que a própria capa já fez camisas para comemorar centenários de clubes que ela patrocinava. No Brasil, por exemplo, a camisa do Botafogo do Rio, de 2003, que nós vemos aqui, a camisa do Grêmio, de 2003 também, que você vê aqui. E no exterior, a camisa do Borussia Dortmund, de 2009, a camisa do Leeds United, de 2019, e essa aqui, você vai adorar, a camisa do Empoli, de 2010. Não lembra algum time Grenat aqui do Brasil? Eles jogaram com essa camisa também, olha que bonito. Mas a camisa, ela é uma camisa, como eu falei, contemporânea, é uma camisa moderna, com corte moderno, com a gola, como se usa hoje em dia, uma camisa que está dentro da moda de hoje, e só trazendo o escudo antigo, que também foi uma opção da capa usar esse escudo em vez dos outros dois. Nós já contamos a história dos escudos do Cotonifício Rodolfo Cresce também, e não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Eu quero mais discutir, claro que também poderia, mas eu acho que vamos focar mais no conjunto da camisa. Então, vemos o escudo, e temos uma falta de ligação entre essa camisa com a história do clube. A gente tem o escudo do Juventus nas costas, que deu pra ver nas fotos, e nada mais do que isso. E na história do Juventus, a gente tem mudança de nome, mudança de cores, mudança de escudo, e aqui foi abordada a mudança do escudo. Faltou aqui um trabalho de, saiu um texto, saiu um release junto do lançamento, explicando que o clube se chamava assim, mudou pra outro nome, porque algumas pessoas comentaram com razão, ué, que escudo é esse, não é do Juventus, o que significa CRC e tal. Foi preciso alguém nos comentários explicar do que se tratava. Então, faltou esse trabalho aí. Será que só isso era suficiente pra se homenagear a história do Juventus, 100 anos de história? com a camisa, a gente acha, imagina que algo mais retrô e com alguma ligação, algum carinho maior, com esse elemento, cotonefício, fosse uma textura da camisa, alguma coisa que remetesse à fábrica, talvez agradasse mais o pessoal. Eu tenho aqui em mãos o livro com a história da Moca, que foi me dado de presente pelo Marcelo Chiorbule, professor de corrida do Juventus. Se estiver vendo o vídeo, um abraço, professor. 450 anos da Moca. Esse livro aqui já foi lançado faz uns, quase uns 20 anos já, né? A Moca já tá lá pros seus 460 já. E aqui, um dos lugares mais fotografados desse livro, que aparece em abundância de fotos, é o cotonefício Rodolfo Crespi. Aqui você vai encontrar as fotos da época da greve, de 17, a greve geral, que foi deflagrada no cotonefício, depois teve a adesão macia em São Paulo. Então nós temos aqui as fotos dos operários em protesto. Temos a fachada do cotonefício Crespi também, bombardeada na Revolução de 24, a Revolução Tenentista. Temos também aqui a foto das instalações do Crespi, as instalações gerais, dos galpões da Rua dos Trilhos da Rua Javari. E é claro que o Juventus faz parte do livro, como um dos elementos importantes do nosso bairro. Como o Juventus é um clube importante, um clube que é histórico e que faz parte de um bairro histórico e que tem suas origens numa fábrica que tem também uma parte importante na história do país, na história das lutas trabalhistas, na história inclusive da polícia militar, que foi uma das grandes batalhas da polícia militar, a repressão, a greve. Não há como negar que o cotonefício faz parte de uma série de momentos marcantes da história da Moca, da história do Brasil, da história do Juventus. Então, ficou faltando essa ligação, esse elemento, para juntar, para unir a camisa à história. A camisa ficou bonita, a camisa é uma camisa moderna, é uma camisa com corte atual, é uma camisa bacana, mas ficou a sensação de que é uma camisa qualquer, como uma camisa moderna de qualquer outro clube. Você tira o escudo do Crespo e coloca outro, coloca do próprio Juventus mesmo, e vai ser uma camisa bonita também, e as pessoas vão achar bonito também, mas por ser uma camisa centenária ficou faltando esse cuidado, e aí por isso as pessoas acabaram ficando um pouco decepcionadas porque esperavam mais, porque sabem que a capa é capaz de fazer alguma coisa melhor, e sabem que o clube merece alguma coisa melhor. A gente faz essa crítica de uma maneira construtiva, a gente sabe que o clube trabalha bastante nessa parte de comunicação, para buscar o envelhecimento da marca, que a marca merece, a marca do Juventus merece. Nem sempre é possível conciliar todos os interesses, às vezes a gente esbarra em fatores limitantes da indústria, da fábrica, da capa, no caso, sei lá, e aí nem tudo que a gente deseja acontece, né? Então, o lançamento acaba, às vezes, decepcionando, não se pode agradar todo mundo. Nesse caso aqui, eu achei que, por causa da recepção, que eu senti que foi muito abaixo do que se esperava, merecia um comentário aqui da nossa parte desse jeito, não é um comentário sobre a camisa em si, porque a camisa também merece, de repente a gente mais pra frente faz, e a gente vai fazer mais conteúdo sobre a capa, que é uma marca que trouxe bastante coisa legal para o Juventus, esse ano, praticamente todos os lançamentos foram positivos, a jaqueta, o agasalho, as camisas de jogo e as camisas casuais, ficou faltando aqui um pouco mais de trabalho nessa terceira camisa. A gente espera ainda a capa, as camisas de goleiro ainda é uma capa, vamos lançar aí. Mas é isso, gente, eu quero também os comentários de vocês, eu quero abrir essa discussão para os nossos amigos que seguem a página, se vocês acham que eu estou exagerando, se vocês querem discordar, por favor, aqui é o fórum, a tribuna para isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos que já viram a camisa nova do Juventus, a terceira camisa, para a gente entrar nesse assunto, discutir mais esse assunto, com o tempo a gente vai, de repente, mudando de opinião também, de qualquer forma a camisa vai entrar na coleção, porque é uma camisa, independentemente das opiniões, histórica também, e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, tchau.